Um dia mais que especial, né? Claro, a gente tem a ouvir muito comentário de Luiz Carlos Pratos sobre a Avos, que faz um trabalho excepcional. Não é à toa que é referência no Brasil, né, Pratos? Boa tarde. Boa tarde, Poleto. De fato, uma data a ser celebrada. Todavia, há muita gente que desconhece a existência da Avos, Associação dos Voluntários de Saúde do Hospital Infantil Joana de Gusmão. Por quê? Porque uma tendência nossa é nos lembrarmos do santo quando troveja. Esta associação, que é comandada, que é presidida já há muito tempo, pela vovó Gertrudes, eu a entrevistei incontáveis vezes, já fui ao hospital fazer palestra. Esta vovó Gertrudes, incansável, comanda uma equipe de pessoas voluntárias absolutamente admiráveis. E é um trabalho que não apenas atende as pessoas mais imediatamente próximas, vem gente do interior, com dificuldades de toda sorte, há muito tempo. E quando chegam aqui, recebem uma atenção plena, total, absolutamente reconfortante. Pessoas, crianças com câncer, crianças com câncer, com defesas diante da vida, sem ter uma consciência aguda do mal que as está perturbando, essas pessoinhas precisam de um atendimento especial. E esses 45 anos, de fato, precisa da consciência de todos nós, porque é uma instituição de voluntários. Então, todos podemos ajudar de um modo ou de outro. E qualquer ajuda será ajuda a uma criança, a uma família pobre de uma criança com câncer. Mas o que é que pode haver de mais trágico? Uma criança em defesa, sem consciência das coisas ainda, sofredora, vítima de uma patologia grave, que exige não apenas os cuidados médicos, materiais, mas o afeto, o abraço, o carinho, a família por perto, e o trabalho dos voluntários, das voluntárias. Maravilhoso. 45 anos na nossa Associação dos Voluntários de Saúde do Hospital Infantil, Joana de Guzmão, é uma celebração que tem que nos levar mais que a celebração. Ah, o aniversário, a consciência. Temos que subir, ir até o hospital e levar a nossa ajuda. Se fizer, vamos descer com a alma mais leve e com a certeza, não de um dever cumprido, mas de um dever de cidadania, que é de todos nós. Porque lembrar-se do santo, apenas quando troveja, às vezes pode acertar. E é exatamente isso que a Albus tenta evitar.